Pessoal, vamos testar na areia, aqui na prática Pra vocês verem que não afunda, ó 90 quilos Os cavaletezão, ó Não afunda nem pra pau Agora nós acabamos de descobrir um problema Pra vocês não repetirem E aí galera, vamos fazer aqui a devolução das melgueiras Fazer a troca dos cavaletes Vamos começar os trabalhos aqui agora Não, só puxando Não, só puxando Não, só puxando Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E...